Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosamente nesse vídeo vou falar algumas novidades e notícias bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, como todo mundo já sabe, hoje de manhã lançou a atualização de conteúdo da versão 10.20 no jogo E como eu gravei o vídeo hoje logo de manhã, né, chegou basicamente no jogo A nova armadilha épica, né, chamada Zapper e também a ilha flutuante voltou no mapa lá perto de Campos Fatais Pois bem, essa nova armadilha, logo depois que ela foi lançada, ela foi removida por conta de um bug, isso mesmo Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Estamos cientes de um problema que expulsa alguns jogadores das partidas Estamos investigando e vamos providenciar uma atualização quando ele for resolvido E logo depois falaram o seguinte Enquanto investigamos o problema da expulsão dos jogadores das partidas Desativamos temporariamente a armadilha Zapper Vamos informar quando ela for reativada Ou seja, ela recém foi lançada, ficou pouquíssimo tempo no jogo E já foi removida por conta de um bug que pelo jeito expulsa jogadores das partidas Um bug bem bizarro até, né, de qualquer forma, é claro A armadilha vai voltar no jogo em breve, por isso fique ligado lá no Twitter do Fortnite Pode ser que ela já voltou no momento que eu estou publicando o vídeo Mas por enquanto ela ainda continua indisponível, ok? E bom, outro assunto que eu separei aqui é sobre a ilha flutuante Como eu falei antes, ela voltou hoje no mapa lá perto de Campos Fatais Mas olhem só que interessante, hoje eles lançaram também o trailer do item, né, no caso da nova armadilha Zapper E no começo do trailer dá pra ver que os personagens estão caindo lá na ilha flutuante Só que prestem atenção, ela não está lá perto de Campos Fatais Onde está atualmente agora no mapa do jogo Na verdade, ela está lá bem perto do Parque Agradável, muito longe de Campos Fatais Então tudo indica que a ilha flutuante vai se movimentar bastante pelo mapa nessa temporada X também Assim como foi, né, lá durante a temporada 6 Tanto é que olhem só o que eles colocaram hoje lá nas notas do patch A ilha flutuante voltou e está percorrendo o mapa lentamente Então lentamente significa, provavelmente, que a ilha flutuante vai ficar até o final dessa temporada Dando voltas pela ilha Afinal, o Parque Agradável fica muito longe de Campos Fatais Então quem sabe a ilha flutuante vai dar uma volta completa até o final dessa temporada X Mas é claro, isso tudo de uma forma bem lenta Mesmo assim, pelos comentários geral aí da comunidade Pelo jeito a galera gostou do retorno da ilha flutuante Já que se trata de uma parada de mobilidade no mapa E uma coisa que a galera reclama muito nessa temporada é a questão da mobilidade Que tem poucos itens de mobilidade no mapa, né, até mesmo coisas no mapa em relação à mobilidade Mas agora com o retorno da ilha, isso vai ajudar bastante, tá ligado? Então a galera gostou do retorno da ilha Mesmo assim, deixe nos comentários se você gostou do retorno dela ou não E, mano, um detalhe bem interessante É que junto com a ilha, claro, tem o Cubo, né O Cubo Kevin voltou no mapa junto com a ilha Então será que ele vai ter alguma coisa a ver novamente com a história do jogo nessa temporada? Bom, eu acredito que não, tá? É apenas a minha opinião Acho que a ilha voltou nessa temporada somente pra dar uma volta no mapa, né Pra dar aquele sentimento de nostalgia Mas eu acho que não vai ter nada a ver com a história do jogo nessa temporada Mesmo assim, claro, nada confirmado É apenas a minha teoria Por isso comente a sua teoria também aí embaixo Se você acha que a ilha, né, o Cubo no geral Vai ter alguma coisa a ver com a história do jogo nessa temporada novamente ou não E bom, rapaziada Outra parada bem interessante que eles colocaram nas notas do patch E a respeito do modo criativo Tipo assim Hoje no modo criativo lançou Estruturas pré-fabricadas da prisão E também da fábrica de descargas Caso você não saiba, esses dois locais foram removidos do mapa há um bom tempo já A prisão, por exemplo Foi removida há mais de um ano, tá ligado? Lá no começo da quinta temporada com a chegada do bioma de deserto E a fábrica de descargas foi removida na sétima temporada com a chegada do bioma da neve Então será que por conta dessa atualização no modo criativo Fábrica de descargas e a prisão Podem estar voltando? Porque todo mundo sabe que nessa temporada X Locais antigos estão voltando, né, por conta dos Rift Beacons Então quem sabe Esses dois locais já podem ser os próximos a voltar no jogo nessa temporada Claro, por enquanto nada confirmado São apenas especulações Mas eu achei bem interessante Compartilhar-se aqui com vocês no vídeo Por isso deixem embaixo nos comentários Se você ficaria feliz ou não com o retorno Desse locais no mapa nessa temporada E, manos, agora eu quero voltar a falar um pouco sobre o item lançado hoje, tá? No caso, a Armadilha Zapper Mesmo que o item ficou pouco tempo disponível hoje de manhã Muita gente testou a armadilha e gostou bastante dela, tá ligado? Porque uma coisa que muita gente faz em diversas partidas É a técnica das box Onde você se fecha numa caixa, tá ligado? Faz quatro paredes, um teto, um telhado e tudo mais Se fecha num quadrado Pois bem, essa armadilha, como dá pra ver no trailer dela Quando você joga na parede do inimigo Ela faz a armadilha dos dois lados da parede Ou seja, você pode jogar na parede de um inimigo Que não é que está dentro de uma caixa E ele vai acabar tomando 50 de dano Mesmo que seja pouco dano Esse dano com certeza é quase certo que vai acontecer Porque ele pega de surpresa o seu inimigo, tá ligado? Só que tipo assim A galera, né? Mesmo que o item ficou pouco tempo disponível de manhã Já descobriu um bug do item Em que você consegue tancar, digamos que, esse dano de dentro da caixa Apenas ficando editando a parede Olhem só esse vídeo publicado lá no Reddit Pelo usuário Kenduk Conferem só Como deu pra perceber, mano Essa armadilha não penetra nas paredes que estão sendo editadas Ou seja Se você está dentro de uma caixa, por exemplo E seu inimigo tem um item, né? E vai usar em você É só você clicar no botão de edição na sua parede da frente Que a armadilha bate na parede e volta Não penetra dentro dela, tá ligado? Eu não sei se isso é um bug Ou se é proposital, né? Por parte da Epic Games Mesmo assim Eu achei bem interessante mostrar pra vocês Quem sabe É uma estratégia, né? Muito boa ser utilizada Caso o item voltar A ficar disponível aí no jogo E bom Já que eu tô aqui no assunto de bugs Olhem só esse vídeo publicado no Reddit Pelo usuário Cairo Bio Olhem só Ele mostrou um bug na máquina de vendas Onde aparecem itens Com um X no meio Eu achei um bug super bizarro Conferem só esse vídeo aí Isso aqui sim, de fato Indiscutivelmente é um bug, tá ligado? Porque como deu pra ver O cara tentou pegar o item Que estava com um X no meio Na máquina de vendas E não conseguiu E pelos comentários Muita gente percebeu esse bug Em diversas máquinas de vendas Em diversas partidas Então se você encontrar na sua partida Uma máquina de vendas Com um item bugado, né? Com um X no meio também Nem perca seu tempo Tendendo pegar o item Porque como deu pra ver no vídeo Ele não vai funcionar, beleza? Mas é claro Como se trata de um bug Espero que em breve Ele seja corrigido também E galera Recentemente eu comentei aqui no canal A respeito do pacote Das lendas sombrias Que já tinha sido encontrado Dentro dos arquivos O nome dos itens Que farão parte Desse futuro pacote Pois bem Depois da atualização de hoje Os leakers Vest Blast E leak FNBR Acabaram vazando Dentro do jogo Os itens Que farão parte Desse pacote Vendido na loja Por dinheiro E não V-Bucks, ok? E olhem só As skins Vão ser muito insanas Como eu já havia falado Serão três skins A skin da Cavaleira Rubra Do Coringa E do Jonesy E olhem só A skin da Cavaleira Rubra Na versão sombria Como dá pra ver Não vai ser a versão Tipo sombria No caso Da cor preta Tá ligado? Vai ser mais uma versão Tipo a Dark Bomber Onde tem o estilo do Cubo E tudo mais Mesmo assim Eu achei muito da hora A picareita do conjunto Como dá pra ver Vai ser a picareita padrão Só que com os detalhes Do Cubo Achei bem interessante também A skin do Coringa Ficou muito insana Com os detalhes da máscara Ali roxinho Gostei bastante Mas a skin do Jonesy De verdade mesmo Eu gostei demais Eu não sou muito fã Do Jonesy padrãozão Mas ele na versão sombria Com detalhes do Cubo Eu achei bem bacana também Só que claro Por enquanto O pacote Não foi oficialmente Anunciado pela Epic Games Ou seja Não sabemos Quando ele vai ser lançado De fato no jogo Ok? De qualquer forma Fique ligado Se tiver outra informação Sobre isso Eu vou trazer aqui No canal Para vocês Mesmo assim Deixe nos comentários Se você gostou do pacote Se você acha que vale a pena Poupar dinheiro Para comprar ele no futuro Quando ele for lançado No Fortnite E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre uma polêmica Em que muitos jogadores Estão irritados Por conta do envelopamento Chamado Flower Print Eu não sei o nome dele Em português agora Mas enfim É esse envelopamento ali Como dá pra ver Antes da atualização Da versão 10.20 Ele era daquela forma Ali na parte de cima Com muitas flores Aí na arma E tudo mais E depois da atualização Ele ficou bem diferente Como dá pra ver Na parte de baixo Da imagem E manos Pelos comentários Muita gente que tem Esse envelopamento na conta Ficou extremamente irritado Porque a Epic Games Mudou o design dele Totalmente Tipo nessa atualização Sem justificativa Tá ligado? Então muita gente Quer um reembolso gratuito Por conta dessa modificação Nesse envelopamento Por enquanto A Epic Games Não se pronunciou A respeito do assunto Mas eu acho uma sacanagem De fato Eles mudarem Bastante o envelopamento E não falarem nada A respeito do assunto Mas é claro Se tiver alguma informação A respeito disso Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou O que você achou das novidades De hoje O retorno da ilha flutuante Se você achou interessante Ou não pro mapa E também sobre aí A nova armadilha zapper Se você jogou com ela O que você achou Deixe nos comentários também E se você gostou do vídeo Deixe aquele like maroto Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E é claro Mande pro amigo seu Que adora saber das novidades E notícias E também pra aquele seu amigo Que adorava prisão Ou fábrica de descargas Pra ele ficar sabendo Que esses locais Podem estar voltando No mapa do jogo Ainda nessa temporada Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui